Está a caminho, me sentindo um desfile ali, todo mundo olhando. Pessoal, bom, muito bom, eu conheço muitos aqui, eu estive lá na Igreja da Alvorada, recente, como é o nome da programação que vocês fazem lá, que é evangelística? Como é que chama? É o Encontro de Jovens, né? Vocês estavam lá? Vocês estavam trabalhando, né? Ou estavam participando? Enfim, foi tão rapidinho, eu estive lá, conheci alguns. Enfim, turma aqui do Guaradois, Deus abençoe vocês. Fico muito feliz de vocês terem se reunido para fazer esse acampamento. Acampamento é a benção de Deus, eu sou fruto de um acampamento. E fico muito feliz e espero que Deus abençoe muito a vida de vocês nesse acampamento. Quero convidar você para a gente abrir a Bíblia no Evangelho de João. Eu tenho um desafio, porque é o seguinte, o tema de vocês, vocês fizeram duas perguntas, né? Vocês tiveram dois textos aí. E eu fiquei pensando como é que... Puxa vida, eu vou juntar os dois aqui. A gente vai falar sobre quem é esse Jesus e como a gente dá a razão da esperança que há em nós. Então, eu quero pensar um pouquinho, e é só um pouquinho, nessas duas perguntas, porque vocês vão ter vários dias lá no acampamento e vários preletores que vão estar abordando essa temática para vocês. Mas abre aí a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13. Eu preciso ler, e eu quero que você fique bem atento, eu vou ler os 20 primeiros versículos, tá bom? É um texto bem conhecido nosso, provavelmente bem conhecido seu, tá? A gente vai dar uma olhada. E eu queria hoje pensar em três perguntas. A primeira pergunta, quase que duas em uma aqui, é quem é Jesus e a sua missão? Essa é a primeira pergunta que eu queria que a gente pensasse, tá bom? A segunda pergunta que a gente vai pensar é, o que Jesus fez por nós? E a terceira pergunta é um desafio para você. O que Jesus pede que você faça, tá bom? Vamos pensar nessas três perguntas. Quem é Jesus e qual foi a sua missão? A segunda pergunta é, o que Jesus fez por nós? E a terceira pergunta é, o que você, o que Jesus chama você para fazer por ele? Então, vamos lá. João 13, eu vou dar uma lida, acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, singiu-se com ela, depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-nos com uma toalha que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E, então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés, quanto mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, os bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. É antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pai querido, fala aos nossos corações, dá-nos da tua graça. Nós precisamos de ti. Nós precisamos do teu Espírito para nos mover, para nos fazer crer. Somente o Senhor pode nos dar essa fé que salva, que nos move, que nos santifica. Nós louvamos o teu nome e oramos em Cristo Jesus. Amém, Pai. Pessoal, vamos pensar nessa pergunta? Essa pergunta é uma pergunta antiga. Quem é Jesus? Ora, na época de Jesus, e é preciso que você entenda isso, o judaísmo, havia a expectativa da vinda do Messias. O Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, apontam para a vida do Messias em várias profecias. O problema é que se criou uma expectativa pouco bíblica. E uma expectativa muito mais baseada naquilo que eles esperavam desse tal Messias. Portanto, havia uma grande confusão acerca de quem é esse Cristo que a gente espera. Ora, esses dias o pastor Rafael, domingo passado, pregou na igreja e ele mencionou o João Batista, o próprio que veio, que batizou Jesus, que anunciou a vinda desse Cristo, e em um dado momento ele pede que os seus discípulos vão a Jesus dizer, você é o Cristo, aquele que Deus enviou, ou havemos nós de esperar outro? Havia uma confusão. Aliás, se você olhar o Evangelho de João, você vai encontrar diálogos maravilhosos. O Evangelho de João deixa muito claro o quanto as pessoas se confundiam e o quanto as pessoas tinham uma expectativa errada a respeito de Jesus. Alguns exemplos muito claros. O primeiro grande diálogo de Jesus, que você vai encontrar isso no Evangelho de João, Jesus falando com Nicodemus. Aquele homem que olhava para Jesus, chamava-o de Rabi, mas ao mesmo tempo meio que escondido, na calada da noite, e Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo. A incompreensão de Nicodemus era tão grande que ele entende isso de forma totalmente literal e ele diz, mas senhor, como que eu vou nascer de novo? Jesus estava falando de outro nascimento. Logo depois tem um diálogo com a mulher samaritana. E que diálogo curioso. Aquela mulher que era párea da sociedade, que as pessoas olhavam com péssimos olhos. Essa mulher que ia, meio dia, sol, que queimava a cabeça. E aquela mulher ia lá sozinha buscar água no poço e, de repente, Jesus passa. Era mulher, era pecadora, era samaritana. Ela tinha todos os pré-requisitos de uma má reputação. E aí, de repente, Jesus se encontra com ela, estabelece um diálogo, oferece a ela a água da vida. E ela, de novo, também, naquele momento não compreende. Então, me dá essa água, nunca mais eu tenho que buscar. Ela achava que era uma espécie de super Red Bull. Vou tomar, estou livre de vir no poço, pegar água. Não, Jesus está falando de uma água diferente, que lava, que purifica. Enfim, esses diálogos se dão no Evangelho de João. Jesus, quando cura um cego de nascença. Enfim, diálogos de Jesus, por exemplo, lá no final do Evangelho de João, no capítulo 21, na restauração de Pedro, mesmo lá, você vai encontrar que Jesus ressurreto já havia aparecido. A Bíblia diz, muitos não tinham crido em Jesus. Sabe por quê? Porque, nesse tempo, o próprio Cristo pergunta para os seus discípulos, gente, quem que vocês acham que eu sou? E aí, estão dizendo aí que talvez seja Elias, talvez seja um outro profeta. E aí, Pedrão, como é de se esperar daquele líder falador, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho a figura de Pedro maravilhosa. O problema é que Pedro faz um gol de placa, um segundo depois faz um gol contra. E aí Jesus começa a falar da cruz. Porque importava que o Filho do Homem morresse. Aí Pedro dá uma chamada no mestre. Não, mestre, essa história de cruz. E logo em seguida Jesus o repreende. Havia essa confusão. E essa confusão, irmãos, ela perpassa o tempo. Aliás, a Bíblia diz que para o judeu, que esperava uma espécie de super soldado libertador, ou um rei poderoso, que viria libertar os judeus do jugo de Roma, porque a Palestina estava tomada por Roma. E, portanto, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que esse evangelho da cruz que eu e você pregamos, ele é escândalo para o judeu. Como é que pode ter um Cristo que come com pecadores? Como é que pode ter um Cristo que morre na cruz, que está reservada para malditos? Como é que pode ter um Cristo? E, em contrapartida, o romano, que buscava o logos, a sabedoria, ele achava impossível como é que Deus vira a gente igual eu e você. O evangelho, para ele, era loucura. Portanto, as perguntas continuavam. Há dois séculos atrás, houve um movimento teologicamente liberal e que eles disseram o seguinte, que se acreditavam o seguinte, que o Jesus que nós cremos, esse Jesus que nós confessamos, ele era fruto da imaginação dos evangelistas. Se encampou uma busca pelo Jesus histórico. O que esses teólogos liberais acreditavam é, olha, deve ter havido, a gente não consegue negar a existência de um homem chamado Jesus, porque a história está cheia de evidências. Há evidências arqueológicas, há evidências históricas. Joséfo, historiador judeu, falou de Jesus, falou de Pilatos, não tem como negar. Mas não é possível. Não tem essa de cura, de ressurreição, de fazer milagre, de andar sobre as águas. Esse Jesus que essa turma fala é fruto. Esse judeu comeu um peixe estragado e aí ficou vendo milagre. Alguma coisa está errada. E aí eu penso hoje, nos nossos dias, a gente ainda se pergunta. Mas há uma coisa curiosa no nosso tempo. Eu não acho que a dificuldade para se crer em Cristo, ela se deva muito mais por causa de um ceticismo, de uma dúvida na existência de Cristo. Muito embora haja pessoas assim, mas hoje as pessoas, a gente vive em um tempo em que as pessoas acreditam, acreditam em alguma coisa. Eu me lembro, em um tempo que eu estudei aqui na Universidade Católica, eu tinha uma professora que ela dizia, se dizia-se ateu. Não tem feminino de ateu, só se for à toa, mas não tem. Não foi uma piada, se fosse uma piada, estava péssima a piada, mas era porque eu fiquei na dúvida mesmo. E ela se dizia ateu, mas ela ia para as regiões aqui em Brasília, Distrito Federal, super esotérico, e acreditava em gnomo. Falei, cara, que ateu mais barrela é esse? Nutella. Acreditam em gnomo, fazem fogueira diante da lua. Você percebe que as pessoas hoje... Crer não é um problema. E aí as pessoas dizem, você pode crer, mas cada um tem a sua fé, não é? Sabe qual é o problema hoje? Eu gosto muito de citar essa frase do Blaise Pascal, que ele disse o seguinte, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor. O que ele quer dizer com isso? Que a gente cria um Deus conforme as nossas expectativas. As pessoas não têm problema em crer em um Cristo. Desde que ele seja um Cristo legal, a um Cristo inclusivista, bacana, a não essa coisa de pecado, um Deus que manda para o inferno, Ah, por favor, né? Desde que esse Cristo seja a expressão daquilo que eu gostaria que ele fosse. E aí, gente, a gente chega aqui no capítulo 13 do Evangelho de João, quando Jesus já havia tido alguns diálogos, e aqui é um momento crucial da sua vida, quando ele chega diante dos seus discípulos. E aí, então, nós vamos passar para aquelas três perguntas que eu coloquei para vocês. A primeira delas é quem é Jesus e qual é a sua missão? Vamos lá para o versículo 1 a 3. Eu queria pedir para alguém aí ler para a gente, ler alto aí, por favor. Versículo 1 a 3, capítulo 13. Olha só. Nesses três versículos, a gente encontra Jesus falando da sua missão. Ele veio a... Era chegada a hora porque ele cumprira a sua missão, ele amou o mundo e os amou até o fim, até a última consequência. A Bíblia diz que sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Lembra, na pergunta, no primeiro texto que vocês leram, quem dizeis vós que sois? que eu sou? Tu és? Tu és quem? O Cristo? Filho de quem? Filho de Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, feito gente, aqui, nesse mundo. É interessante, e esses três versículos mostram isso e mostram essa missão de Cristo. Ele veio para nos amar e nos amar até as últimas consequências. E aqui há uma coisa muito importante que eu queria partilhar com você. Eu acabei de dizer que a gente gosta de acomodar Jesus e a figura de Deus nas nossas expectativas ou na forma como a gente gostaria de imaginar a Deus. Um Cristo legal, bonzinho, um Cristo gente boa que não confronta pecados, mas há um aspecto muito importante do Evangelho que a gente não pode se esquecer. O Evangelho, antes de ser boa nova, o Evangelho traz uma notícia muito ruim para mim, para você. E o Evangelho só é boa nova porque, antes de tudo, há uma notícia péssima. Sabe qual é? você é terrivelmente pecador. E esse é um aspecto que a nossa cultura não suporta. Não se suporta falar em pecado. Não se admite a ideia de um Deus julgador, mas a Bíblia diz que esse Deus é santo e é absolutamente santo. E os nossos pecados pequenos ou grandes ofendem a santidade de Deus. Gente, basta dar um clique em qualquer página da internet e um minuto de notícias você vai perceber que o ser humano não é tão bom quanto acha que é. Vocês viram a notícia que rolou hoje na internet em uma escola alunos do quarto ano a professora saiu. Eles abriram a garrafinha de água da professora e colocaram veneno na água. Vocês sabiam disso? Falam se não são capetinhas, gente. Quarto quanto quarto ano isso é qual a idade? Hã? oito, nove, dez, não sei. Falaram os três aí. Nove. Quarto ano, gente. Agora recente, um outro crime de uma filha que manda matar os pais. A moça tinha um relacionamento lésbico e tudo indica que a motivação era era o seguro de vida dos pais. Cruel. Matou os pais, colocou num carro, queimou. Há pecado. E é interessante que quando a gente começa a entender quem é Jesus e o porquê dele vir ao mundo da sua missão, para eu entender isso, eu preciso entender primeiro que eu sou um pecador. O Tim Keller diz isso de uma forma muito bela. Ele diz que o evangelho me mostra duas coisas. O evangelho me mostra que eu e você somos muito mais pecadores do que jamais a gente pode admitir. Mas a gente é muito mais amado do que a gente possa imaginar. Antes de nos mostrar a beleza do evangelho, o evangelho mostra para mim e para você que nós somos indignos. esse Cristo que veio ao mundo, veio ao mundo porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz o apóstolo Paulo Romanos 8, perdão, Romanos 3, 23 em diante, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus e quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é o filho de Deus que veio a esse mundo pagar um preço pelo meu e pelo seu pecado porque nós precisamos de alguém que pague esse preço porque nós precisamos e porque nós mesmos jamais seríamos capazes. E aí agora eu queria passar para a segunda pergunta e olhar com um olhar mais atento acerca daquilo que Jesus fez por nós. Eu já disse da sua missão a sua missão nos leva para a sua obra na cruz do Calvário. E é interessante que nós estamos aqui no capítulo 13 antes da crucificação mas aqui Jesus já começa a ilustrar o sofrimento que viria. Então imagina comigo a cena da última ceia Jesus com seus discípulos Jesus já começa a preparar os seus discípulos para o que viria. Reúne esses irmãos singe-se com uma toalha e começa a lavar os pés. E é preciso que você saiba que isso é um escândalo absoluto para o judeu cujos pés eram partes impuras. Se você fosse visitar uma casa para uma refeição havia alguém incumbido de lavar os seus pés e esse alguém precisava ser o menor da casa. Normalmente um escravo fazia isso. Agora preste atenção o Cristo o Filho do Deus vivo se ajoelha diante dos seus e agora ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Eu queria te chamar atenção para algumas coisas importantes. Essa atitude de Jesus é uma atitude que nos convida a seguir um exemplo. Essa atitude de Jesus doadora sacrificial apontava para um sacrifício muito maior. Aqui a gente tem a nota de incompreensão de Pedro. Como não podia ser diferente. Pedro de novo Jesus vai chegando lava os pés de um lava os pés de outro quando chega aos pés de Pedro Pedro diz Senhor nos meus pés o Senhor não lava. Jesus disse se eu não lavar os seus pés você não tem parte comigo. E aí então Pedrão como lhe é peculiar diz então dá banho geral. Eu quero estar com o Senhor. Pedro não é isso. Vocês já foram lavados. Jesus faz alusão à salvação. Jesus quer demonstrar que há um exemplo sacrificial do qual eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas esse exemplo sacrificial porque logo depois ele vai dizer vocês viram o que eu fiz vão e façam vocês também. Sigam esse exemplo e logo depois a gente vai ver a crucificação. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus te chama para segui-lo Jesus te chama a tomar uma cruz o evangelho é uma demanda de sacrifício gente. E esse aspecto do evangelho nós não gostamos muito nós rejeitamos. Eu me preocupa muito e eu falo com muito cuidado porque eu sei que no meio evangélico brasileiro a gente tem uma escala muito grande desde líderes pastores lobos bandidos a pessoas sinceras e equivocadas teologicamente e por isso acabam falando muita coisa errada então é difícil a gente classificar e por que eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo isso porque o que a gente vê demais na televisão são figuras que aparecem na internet pregando para mim e para você um evangelho que coloca você no centro um evangelho do bem estar um evangelho que jamais te demandará sacrifício e eu não estou dizendo que a vida com Cristo não seja uma vida que seja marcada por coisas belas demais e é por alegrias maravilhosas demais e é mas o evangelho é caminho estreito apertado muitas vezes doloroso hoje de manhã eu estava na conferência da ONCE ali na igreja presteriana de Brasília o Ted Tripp que escreveu dois livros bem famosos no Brasil pastoreando o coração da criança e o instruindo o coração da criança nós fomos abençoados demais com as palavras dele ali e ele estava pregando sermões falando sobre o foco é criação de filhos vida familiar e o penúltimo sermão dele ele falou sobre José e ele nos chama a atenção para algo que a Bíblia sempre nos relata é que nós temos normalmente a ideia de que Deus está presente somente quando em nossas vidas a gente encontra milagres livramentos ressurreições e curas e a gente tende a achar que Deus não está presente onde há dor há morte há pranto há injustiça e ele nos chamando atenção dizendo Deus está igualmente presente em todos esses momentos inclusive nos momentos que eu e você somos chamados a tomar a nossa cruz e eu sei muito bem que é difícil a gente entender momentos em que nós precisamos carregar essa cruz ontem uma irmã da igreja anunciou em um dos grupos da igreja que o primo dela um rapaz de 32 anos de idade morreu e deixou viúva uma mãe de 30 anos uma filha de 4 anos de idade e um bebê recém-nascido eu sou incapaz de encontrar qualquer lógica para uma morte dessa a minha pequenez não me ajuda a dar uma resposta mas na dificuldade de uma situação como essa ainda assim eu caminho na convicção de que essa vida onde há dores e prantos caminha debaixo das mãos de um Deus que é absolutamente soberano e guia todas as coisas seja no milagre no sorriso seja no pranto mais profundo quando a gente olha por aquilo que Cristo fez por nós aí a gente começa a perceber o quanto nós somos amados você tem ideia do que Cristo passou por mim e por você você tem ideia do tamanho da dor daquele que se fez maldito em nosso lugar para que você fosse bendito aquele que recebeu sobre ele aquilo que você merecia para dar a você aquilo que só ele merece esse Cristo que passou pelo tenebroso ritual da crucificação dolorosa dor e humilhação de ser tratado como o mais vil bandido os açoites as cusparadas no rosto ele suportou suportou porque o seu pecado é grande suportou porque o amor dele é muito maior do que o seu próprio pecado ele olha para mim para você e diz apesar de eu amo você o que Jesus fez por nós o que ele suportou na cruz do calvário por nós e ele nos convida a olhar para esse sacrifício e isso me leva a nossa última pergunta então o que Jesus ordena que nós façamos versículo 12 dá uma olhada comigo depois de lhes ter lavado os pés tomou as vestes e voltando à mesa perguntou lhes compreendes o que eu vos fiz vós me chamais de mestre e senhor dizeis bem porque eu sou e aí ele diz então sendo senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis lavar os pés uns dos outros pessoal john stott ele diz que aqui jesus nos deixa três lições e as três lições requerem três respostas diferentes ao falar de quem ele era ele requeria a nossa adoração presta atenção numa coisa não não há meio termo entre a nossa relação com deus ou ele é pra nós senhor ou ele não é nada o css luz é que argumentava nesse sentido ele falava assim ou ele é senhor ou ele é um louco porque imagina você alguém dizendo eu sou jesus alguém que disse que era filho de deus porque se ele não é senhor ele foi um maluco agora se ele é senhor ele merece de você nada menos do que o seu prostrar do que a sua adoração do que a sua entrega completa john stott diz que ao falar da promessa de salvação ele requeria a nossa confiança e por fim ao demandar dos discípulos que sirvam uns aos outros ele requer a sua obediência e aqui eu quero falar um pouquinho sobre isso vocês vão para um acampamento período de carnaval quantos inscritos tem? já sabe? opa que legal sério cabe todo mundo para dormir lá? cabe 150? opa que maravilha 80 jovens lá vão passar quantos dias lá? 5 dias beleza haja comida hein? 5 dias falando sobre quem é Jesus falando sobre defender a fé a obediência Jesus chama-nos a atenção acerca da obediência Jesus lava os pés dos seus discípulos e lembra que há uma relação desse texto muito próxima com o evento da crucificação aqui a última ceia Jesus já havia simbolizado a sua morte quando quando ele parte o pão quando ele entrega o cálice há uma relação muito íntima desses eventos aqui e agora Jesus me chama a mim e a você para que a gente siga o seu exemplo eu vou confessar um medo meu antes de um acampamento especialmente quando é um acampamento que tem mais de uma igreja da mocidade eu ainda me preocupo menos quando tem adolescente eu me preocupo mais ainda eu eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael do Julião Julio vai com vocês essa turma é maravilhosa do Guará 2 quem que vai com vocês vai alguém presbítero o pastor vai ficar lá com vocês vai você né irmão então Deus abençoe sua vida viu então porque eu Rafael já não tem esse pique todo eu já não eu confesso a vocês que eu estou ficando meio velho eu já fiz muito acampamento de adolescente dá um trabalho terrível mas é bênção é bênção e aí você sabe eu confesso pra você o que me preocupa é o seguinte eu falo senhor não deixa da briga ó tá vendo Deus dá comunhão aliás a primeira igreja de Itaguatinga com Guará 2 já rolou casamento não foi mais de um não foi será que sai mais alguém diz amém amém saiu casamento maravilhoso muito legal isso gente a gente precisa fazer o acampamento com outras igrejas pra gente se conhecer isso é é santo é belo é saudável bacana demais saíram casamentos nesse sentido e eu acho que a oração do Rafael foi jejuou né Rafael que não só não deu briga como deu casamento né ah não foi então tá mal alguém orou muito aí né mas eu confesso que é uma certa preocupação minha sabe por quê porque nós que conclamamos o nosso amor a Cristo a gente tá muito pouco disposto a se sacrificar pra fazer aquilo que ele manda a gente fazer e presta atenção que eu tô falando de um aspecto básico da vida cristã que é o exercício da comunhão cristã e eu não tô nem falando dos desafios de sustentar a fé cristã no meio da diversidade essa semana diálogo lá em casa tem duas meninas de 13 anos de idade e aí uma delas falou assim é pai a gente tava conversando e aí uma colega disse assim tava perguntando por que que a gente não gosta de funk e eu falei filha você falou o que a minha eu não falei nada minha colega disse falei o que ela colega disse falou uma música horrível que trata a mulher como bicho não sei ela falou a menina deu uma resposta bacana eu falei e você ela disse eu concordo eu falei bom mas eu percebi sabe o que eu percebi eu percebi uma certa timidez assim vou me expor aí depois rolou o assunto da homossexualidade e aí o que que a sua amiga disse ah minha amiga disse que acha errado falei você eu disse que concordava com ela a vida e a fé cristã vai desafiar a gente e aí eu fico pensando se na nossa geração está pouco disposta a pagar o preço de conviver com alguém que professa a mesma fé mas que é diferente da gente quem dirá está disposto a entregar a vida a ser caluniado por causa do evangelho quando jesus escreve fala do sermão do monte mateus 5 ele diz que bem-aventurado vocês são quando caluniarem quando falarem mal de vocês por amor ao nome de cristo a gente está disposto a isso sabe porque porque o evangelho gente vocês vão falar sobre defesa da fé o evangelho faz sentido deixa eu contar rapidinho uma experiência que eu tive curiosa há uns 3 4 anos atrás a minha família eu venho de uma família não cristã a turma lá da primeira igreja que me conhece um pouquinho mais já contei essa história mas eu venho de uma família não cristã de mãe e de pai a família da minha mãe é família mineira barra goiana família de 12 filhos 8 filhos nasceram em minas gerais e depois a família foi vindo aqui para o Goiás minha mãe nasceu em séries veio para Brasília onde conheceu meu pai meu pai é baiano daqui essa coloração bonita mas tem mão de tinta mais aqui eu acabei de voltar de Fortaleza então essa cor aqui ela tem a ajuda do sol nordestino daqui um dia vai descolorir um pouquinho mas a morenice ela é genuinamente baiana eu nasci em Brasília a família a família do meu pai a família da minha mãe é uma família de passado ou família de simpatizante do evangelho lá atrás missionários norte-americanos chegaram até a família até a minha avó que por algum tempo até chegou a levar minha mãe para a escola dominical só quando ela conheceu o meu pai ela já há muitos anos já não ia mais à igreja cristã nominal minha mãe quando nós éramos pequenos às vezes ela dizia filho você não quer ir para a igreja se ela pedisse para que eu fosse para a igreja ela sugeria uma igreja presteriana olha tem uma igreja presteriana ali em Taguatinga na praça do Bicalho eu morava para quem está familiarizado com Taguatinga eu morava ali próximo crescia ali naquela região bom a família do meu pai o meu pai era um agnóstico ele não acreditava meu pai acreditava nele fé essa que se provou muito errada e o meu pai era um baiano boêmio bom vivant gostava de uma vida uma vida boa tranquila né fins de semana nenhuma responsabilidade familiar boteco bebida fumava muito e o meu pai veio para Brasília para estudar medicina no NB não puxei a inteligência dele não tá gente meu irmão puxou eu tenho um irmão médico ele saiu caprichado eu falei mas eu pelo menos puxei a altura ele é pequenininho pigmeu eu falei mas eu sou inteligente mas eu sou grande grande hein mas lá em casa eu sou né meu pai agnóstico aos 39 anos de idade meu pai sofreu um derrame que o deixou nessa ele tinha sido jubilado ao NB ele era um estudante ad eternum né nunca terminava o NB mandou ele embora ele foi tentar terminar o curso em Salvador na UFBA lá naquela época o casamento já praticamente acabado ele sofreu um derrame ficou cego acabou a vida e a separação ali se concretizou eu me converti na adolescência e todas as vezes que eu ia visitar o meu pai eu sofria demais porque eu percebia a animosidade para com a minha fé cristã eu era menino eu tinha 14 15 anos de idade logo depois com 18 anos eu fui ao seminário e essa altura o meu irmão estava estudando medicina aqui na UNB percebe a diferença para quem não é crente ele estava no topo da escala social e eu estava no rabo da gata lá embaixo pastor gente eu ia ser pastor eu me lembro o dia que eu disse para minha mãe que eu ia para o seminário a gente estava almoçando a gente estava na mesa eu disse mãe eu vou ser pastor eu vou para o seminário gente ela chorou horrores não foi de alegria tá luto luto meu filho eu falei mãe eu vou para o seminário eu vou ser pastor não tem jeito hoje ela fala assim eu falo mãe você gosta do fato de eu ser pastor você é o melhor pastor que tem mentira mentira tinha um orgulho de você ser pastor durante muito tempo eu percebia que o fato de eu ser pastor era solenemente ignorado pela minha família lá boa parte um bandista eu tenho uma tia que é minha madrinha o meu pai que não era nada tinha tradição porque no Brasil não é nada é católico e aí me batizou ela era minha madrinha ela é mãe de santo e eu percebia toda a animosidade e foram momentos difíceis para mim de me sentir desprezado de quando eu e meu irmão éramos apresentados a amigos da família com orgulhosamente ele era apresentado como estudante medicina e um silêncio sepulcral pula você pula você pula quatro anos atrás eu fui visitar o meu pai caquético depois daquele derrame quando ele tinha 39 anos de idade ele teve alguns outros hoje ele é um homem um pedaço de gente acamado esperando pela morte deprimente era um gênio na minha visita essa tia mãe de santo ela disse eu preciso conversar com você e ela veio pedir para que eu orasse pelo meu primo que há dias atrás quase tinha morrido por conta de um overdose de cocaína e ela disse assim para mim eu sei que você é um homem de Deus ore por ele naquele momento passou uma história na minha cabeça e todo o evangelho fez cada vez mais sentido faz sentido quando o evangelho diz case com a pessoa certa viva uma vida de fidelidade diga não a paixões da mocidade como o apóstolo Paulo diz a Timóteo com o tempo passando a gente começa a olhar para trás e ver que todos esses aspectos da vida cristã que são muito mais do que apenas moralismo vazio são regras de vida que abençoam a vida da gente o evangelho faz sentido todo sentido e de repente eu estava diante daquela mulher que por uma vida inteira havia me ignorado agora ela estava dizendo eu sei que você é um homem de Deus estava diante de mim reconhecendo tudo aquilo que por anos ela havia ignorado esse primo meu em um diálogo comigo um rapaz lindo família tem um pouco desse gene sabe gente rapaz bonito eu queria que se ele convertesse eu trazia para cá eu 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 apresentava para vocês menino mas do jeito que está não vale a pena não rapaz bonito ele disse assim para mim di oh que bonito me chama de di di eu eu tinha que ser criado do jeito que você cria suas filhas o que é assim com limites com princípios a razão a esperança que há em nós faz sentido ela é lógica ela é verdadeira ela dá frutos para a vida mas isso me leva para um segundo ponto no mundo que a gente vive as pessoas olham para o nosso cristianismo e eles buscam nele coerência tá bom tá lotado de pastor de programa de televisão de tudo mais você já percebeu que os jargões evangélicos fazem parte do cotidiano das pessoas que não são crentes é comum você ver um não crente falar misericórdia né você sai aí na rua eu não sei como é aqui no Guará mas eu morei na Vicente Pires tinha salão de beleza chequinar né já faz parte da cultura e eu fico pensando esse salão é bom né entra lá e pá sai refletindo a glória de Deus bonita faz milagre o salão mas tem de tudo aí salão chequinar padaria pão do céu né tem de tudo vai procurar porque o cotidiano evangélico tá ainda na cultura espalhado tá amarrado em nome de Jesus né mas essas pessoas tão buscando em nós coerência que evangelho é esse que você vive coerência hoje no mundo que a gente vive não é à toa que as as pautas politicamente corretas fazem tanto sucesso né porque lutam em nome do bem e o desafio de nós enquanto igreja e aí volta para o texto quando Jesus diz eu lavei os pés de vocês e vocês precisam lavar os pés uns dos outros lá no capítulo 17 Jesus faz a oração sacerdotal e ele pede para que nós sejamos um porque o dia que nós formos um o mundo vai reconhecer que ele é Deus sabe que a beleza do evangelho faz com que eu e você vençamos as nossas diferenças e sejamos capazes de com a maior sinceridade e profundeza dos nossos corações olharmos uns para os outros e dizer você é meu irmão você é meu irmão e isso faz a mais absoluta diferença para o mundo que está procurando em nós coerência na fé que a gente está proclamando vocês vão para um acampamento e eu confesso para vocês eu fico com medinho será que vai dar briga será que as meninas vão brigar por causa do chuveiro tem muito chuveiro irmão aleluia que bom a energia é boa também quando liga 45 secador de cabelo a luz começa da briga eles estão olhando para nós e buscando coerência a gente consegue lavar os pés uns dos outros a gente está disposto ou o nosso cristianismo tão simplesmente quer fazer de Jesus retrato daquilo que a gente gosta a gente quer um Jesus legal que deixa eu ser como eu gosto de ser e Jesus diz você precisa tomar a sua cruz e abandonar todos os seus desejos e vontades e como o apóstolo Paulo dizia já não sou eu quem vive Cristo vive em mim o Ronaldo Lidório diz uma coisa muito legal ele escreveu falando sobre as relações interpessoais e olha o que ele fala vê se não faz sentido ele diz assim o oposto do amor também é evidente gera tolerância com as nossas próprias limitações e fraquezas mas gera intolerância com o próximo dessa forma se alguém conversa com formalidade ele é antipático se nós o fazemos nós somos respeitosos se alguém brada ao pregar está sendo artificial se sou eu é sinal de espiritualidade se alguém não faz é preguiçoso se nós não fizemos a gente estava ocupado se alguém contrai uma dívida é irresponsável se nós nos endividamos é porque recebemos pouco se alguém discorda é soberbo se sou eu que discordo é porque eu sou criterioso se alguém critica faz por inveja ou ciúme se somos nós é porque nós somos zelosos se alguém erra era de se esperar se nós erramos errar é humano se alguém cai suas atitudes carnais já indicavam isso se nós caímos o inimigo é que preparou uma armadilha eu quero encerrar dizendo o seguinte o amor e a atitude sacrificial de uns para os conjuntos que aponta para a cruz do calvário e que precisa ser exercida por nós para brilhar como luz em meio às trevas e para concretizar e evidenciar esse amor verdadeiro de Deus que a gente está proclamando a gente precisa dar um passo a mais a gente precisa começar aqui porque se a gente não consegue conviver nem dentro de um acampamento a gente não vai conseguir evidenciar o amor de Deus para um mundo absolutamente perdido totalmente perdido o amor entre nós é manifestação real de que Deus existe e esse amor não é a superficialidade de quem ah legal seja como você é eu amo você do jeito que você é é um amor que nos ajuda a confrontarmos uns aos outros para que juntos sejamos melhor e mais parecidos com Cristo mas ainda assim a gente consegue caminhar junto a editora cultura cristã publicou um livro chamado o médico e o bisturi que conta a história de um médico chamado William Butler que foi um missionário em Pernambuco e foi uma figura muito importante para o nascimento do presbiterianismo lá em Pernambuco no estado de Pernambuco e acontece que tempos passados especialmente no nordeste brasileiro tempo de coronelismo né e um catolicismo muito forte era muitos padres incentivavam às vezes enfim a atitude avessiva contra os protestantes né e acontece que em um dado momento um coronel da cidade chegou para o doutor William Butler e disse ele era um missionário e disse doutor William Butler eu quero te pedir um favor pois não o senhor está proibido de sequer andar nas minhas calçadas e aquele homem muito entristecido mas respeitoso disse pois não passado o tempo Deus que faz as coisas de um jeito muito curioso a mulher desse coronel adoeceu pegou enfermidade na pele nas mãos e essa enfermidade levou esse homem a levar essa mulher nos melhores médicos de Pernambuco não conseguiram nada mandaram ela para Bahia para Salvador e também não conseguiu nada e depois de muitas tentativas de um tratamento os médicos disseram para ela olha nós não conseguimos fazer mais nada pela senhora mas tem um médico americano lá em Pernambuco que pode ajudar a senhora o nome dele é William Butler esse coronel voltou para sua terra chamou o doutor e o missionário William Butler e disse doutor por favor cuida da minha esposa e o médico cuidou dela tratou da enfermidade dessa mulher e ela foi curada da sua enfermidade então aquele coronel envergonhadíssimo chegou para ela ela chegou para o médico e disse doutor eu quero muito agradecê-lo e eu gostaria de eu quero dizer o senhor me peça qualquer coisa qualquer preço me peça qualquer coisa que eu farei e o doutor e missionário William Butler olha para aquele homem e diz eu só te peço que o senhor me deixa voltar a andar nas suas calçadas me deixa andar nas suas calçadas aquele homem caiu de joelhos naquele momento a partir daquele momento o presbiterianismo naquela região começou a nascer com muito vigor ah na nossa igreja doutora Grace depois veio conversar comigo ela falou minha família minha família teve contato com o doutor William Butler sabe por quê? porque o amor daquele homem foi tão real tão concreto tão absurdo que o testemunho de Jesus ficou muito mais vivo muito mais verdadeiro nós temos um desafio gente de viver esse evangelho aí fora de evidenciar esse evangelho como luz que brilha para uma geração de tanta gente perdida tanta gente perdida e a minha oração é que o senhor nos inflame o coração para que a gente viva esse Cristo para que a gente saiba dar a razão da esperança que há em nós para que a gente colabore para a mudança do olhar daqueles que olham para as igrejas de forma desconfiada começa por aqui pelo evangelho verdadeiro feche os olhos vamos orar ao senhor pai querido eu quero te agradecer pelo teu cuidado teu amor e tua graça sobre as nossas vidas e eu quero pedir ao senhor que o senhor abençoe a juventude dessas igrejas igreja presteriana da alvorada igreja do guaradois primeira igreja de taguatinga que o acampamento que está chegando seja Deus amado para a glória do teu nome que sejam momentos para estreitar laços para confrontar pecados para produzir santificação para levar mudança de vida para o nome de Cristo ser anunciado para aqueles que não conhecem para que haja renovação de vigor de força e esperança cuida dos nossos jovens esses que vivem dias de tão grande desafio e de tanto descrédito da fé cristã que nós como igreja de Jesus estejamos a igreja pronta para dar a razão da fé que há em nós a razão da esperança que há em nós na proclamação do Cristo vivo filho de Deus nós louvamos o teu nome por este momento pela tua palavra santa pela vida de cada um dos irmãos em nome de Cristo Jesus amém Senhor é isso